Salve, muitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estaria trazendo um vídeo novo lá do canal do Vício Nerd, eu sei que já tem vídeo esses dias aí dele, mas eu estou trazendo de novo porque vocês pediram e eu também gosto do canal do cara. Eu trago se eu quiser, acabou. Bom, ele está falando a respeito de animes que serão dublados, né? O título é Revelado, Nome dos Animes Dublados pela Funi Mochon, beleza? Eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas aleações. E, bom, falando de dublagem, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto pra caramba de dublagem, eu até prefiro assistir o anime dublado, é claro, quando a dublagem é boa, quando tem dubladores que eu conheço, como o Ender Bezerra, o Guilherme Briggs, o Mauro Ramos também, que, poxa, é muito top a dublagem dele, e outros aí. Gosto pra caramba, então eu estarei vindo com eles aqui, melhor, com o Vício Nerd junto com vocês, naquele mesmo esquema de sempre pra saber quais são os animes, que até de repente são animes novos que eu não vi. Eu até vi aqui, de repente, na thumbnail, parece que é um bicho lá, meio, parece uma lulação. Enfim, eu esqueci o nome desse anime aí. Se for o que eu estou pensando, vai ser bom que eu vou assistir e tal, vou procurar saber, e aí eu vou ficar com mais interesse de assistir. E eu fiquei sabendo que teve uma dublagem aí, cara, do filme da Liga da Justiça Sombria, lá da Guerra em Apocalipse, né? Eu cheguei a ver esse anime, não vi ele dublado, eu vi ele legendado. Na verdade, eu falei nem legendado, não tinha nem legenda, eu vi tudo em inglês mesmo. Não entendi merda nem no que falaram, mas eu vi as imagens, eu achei muito maneiro o desenho. É desenho, pronto, acabou, desenho, anime, pra mim é tudo mesmo, merda. Eu achei muito maneiro, mas eu fiquei sabendo aí que a dublagem, cara, deixou muito a desejar. Eu até cheguei a ver uns trechos da dublagem e ficou muito ruim. Eu vou ver se eu consigo baixar o filme pra assistir de novo o dublado, pra dar a minha opinião. Se vocês quiserem, eu faço isso, tá bom? Bom, mesmo que vocês não queiram, eu vou fazer assim mesmo. Eu tô pensando em fazer isso daí, acabou. Então, eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Leita, já sabe quem me dispara do negão tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta. Já sabe, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Rede social na descrição do vídeo pra vocês deixarem suas solicitações, seus comentários lá, pedidos de vídeos para eu reagir. De preferência lá no Instagram, tá bom? Mas vou deixar o do Facebook também. Então, sem enrolação, sem hora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, what? Breaknews, gente! Breaknews total! Saiu a lista dos animes que provavelmente estão sendo dublados pela Funimation. Opa! Se você esteja boiando nessa história, nem sabe o que é Funimation... Funimation! Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, cara. Lá nós falamos até da treta que rolou com a dublagem de My Hero Academia, cara. Essa ali... É, cara, My Hero Academia tá sendo dublado, caso você não saiba. Mas não fique tão feliz, porque é um bagulho triste. Mas agora vamos falar o que realmente interessa, cara. Os animes dublados da Funimation. Opa! E agora, por favor, deixa o like manuto aí, cara. Eu sei que é chato, cara, mas me ajuda, pô! Não sei o que é lá no Twitter, cara. Lá eu comentei primeiro essa notícia e... Viu, cara? Você não me segue, pô? E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, gente, caso você não saiba, há algumas semanas atrás foi vazado que a distribuidora Funimation estaria querendo vir para a América Latina para lançar seus projetos aqui. Opa! Era para ser motivo de festa, né? Hum! Funimation vindo para cá, cara, era algo que eu nem imaginava que podia acontecer. Mas está acontecendo, gente. Porém, infelizmente, rolou aquela treta lá com os dubladores de My Hero Academia. Meio que broxou a galera, eu também fui fechado. Ah, qual é? Talvez você não esteja sabendo, confere esse vídeo aqui, cara. Eu dei todos os animes. Eu vi esse vídeo, eu não lembro. Mas depois que rolou todo aquele fuzoeiro... Não lembro se eu vi esse vídeo sobre a Funimation. ...que só confirmavam o que a gente especulava. Funimation Brasil América Latina. Rapaz, ela tá vindo com tudo! Pra começar, a Funimation começou a abrir páginas no Twitter e comprou domínios no Brasil e na América Latina pra abrir seus sites aqui. Tipo, cara, logo depois de ter vazado aquelas informações sobre dublagem. E como se não bastasse? Segundo o site Funimation, que é um site latino sobre dublagens e animes, eles obtiveram informações sobre quais animes da Funimation serão dublados em espanhol latino. E assim, gente, como algo é dublado em espanhol latino, como o caso de My Hero Academia e o caso também de One Piece, que também está sendo dublado em português, cara. Caso você não saiba, confere os outros vídeos aí que eu postei. Geralmente também é dublado em português do Brasil. Claro que não são todos os casos, né? Como, por exemplo, o Sword Art Online, que foi dublado em espanhol, mas não foi dublado aqui. Infelizmente. Infelizmente, porque esse anime é uma... Mas, desde casa aqui, juntando com todas as outras informações anteriores que vazaram, cara, vai ser dublado sim. E bom, segundo o site, eles conversaram com o proprietário do The Kitchen, em México, que é o estúdio que está fazendo a dublagem de My Hero Academia no México, e ele revelou, cara, os animes que estão sendo dublados. E os animes que estão sendo dublados são... Quais? Stashgate, Clamor, Assassination Class Rule, e GKai Sensei. Pode lembrar muito, né, que, além desses animes que eu acabei de citar, já foi confirmado outros três animes que... Esses são os mais hypados. Que é My Hero Academia, Shingueki no Kyojin, e Tokyo Ghoul. É, galera. A era dos animes dublados está voltando com... TUDO! E, cara, é... Eu mesmo que já sentia que isso ia acontecer, cara. Tipo, só faltava algum serviço de streaming chegar, ou algum canal de TV, que isso ia acontecer, cara. Como se não bastasse Netflix e Crunchyroll. Mas, eu não sabia que isso ia acontecer agora, 2020. Bem que agora está tudo parado, né? É, né. E o caso disso vai atrasar um pouco. Mas não importa, cara. O importante é que vai acontecer. E, cara, vamos discutir algumas coisitas interessantes sobre essa informação. Primeiro é o fato que o estúdio The Kitchen vai dublar sete animes da Funimation em espanhol. Ou seja, por aqui, aparentemente, quem vai dublar todos esses sete animes da Funimation é a do Brasil. Ou seja... FUDEU! Primeiro que um estúdio que dubla vários animes ou várias produções é uma merda, cara. Lembra do caso da Alamo na época do Animax, cara. Todos os animes do Animax foi dublado na Alamo. Exceto um. Death Note. E, cara, você via como rolava a repetição nas vozes, a qualidade foi caindo com o tempo, mesmo se tratando da Alamo, que era um estúdio pica. Agora é do Brasil, mané. Como se não bastasse aquela treta colossal de My Hero Academia, ela vai ter que dar conta de sete fucking animes. É, no mínimo, preocupante. Mais preocupante ainda, pois ela tem o costume de escalar novatos na dublagem. Ai, ai, ai. Cancela Funimation. Tô brincando, tô brincando. Mesmo assim, cara, essa notícia é foda e merece uma comemoração. Eu só não sei como, né? Então foda-se. Mais uma conta que eu queria debater é que, cara, não adianta esses animes serem dublados se você for piratirar eles. É, gente, eu sei que tá foda. Eu sei que a galera não tem condições. Inclusive por causa da pandemia. O pessoal tudo indo pro olho da rua. O Dorota tá quase sete bolsonaros. Mas, cara, se você não der valor pra isso aqui, cara, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Naruto. Cara, eu lembro que lá por volta de 2007, lá em 2012, sei lá, a galera metia o pau na dublagem, cara. Ela xingava a emissora, mandava e-mail pro SBT xingando ela, assistia tudo pirata. E agora tá todo mundo chorando. Fazendo campanha, hashtag, enchendo o saco da Netflix. Como se isso fosse adiantar alguma bosta. Agora chora, mané, porque não vai voltar a ser dublado e pronto. Não adianta mais chorar o leite derramado. Aí, cara, já sei. Por que você não manda o Anitube dublar, hein? Por que você não manda o Torrent, o YouTube dublar, cara? Você não assistia por aqui, porra? Então agora chora mais, seu mané. É por isso que eu não tenho pena de fã de Naruto, cara. Vocês tem mais é que tomar no olho do... Eita nóis. Ah, não vou falar. Mas vocês entenderam. Então é isso, gente. Fique com essa notícia deliciosa. E também fique aqui com o meu rage aqui também. Me digam o que vocês acharam. Qual desses animes aqui que você mais gostou que vai ser dublado? Comenta aqui embaixo. Galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, galera. Tá aí o ViciNest pra vocês. Eu gostei da notícia de todos os animes que apareceram nessa lista que vão ser dublados porque são animes que eu gostaria de assistir. Principalmente o Sting Gate. Eu cheguei a assisti-lo, mas eu não tive paciência pra continuar porque, né, como eu falei, eu gosto muito de animes dublados. Não me julguem, por favor, mas eu gosto. Acabou e é isso aí. Cada um que sou cada um. Só espero que seja uma dublagem de respeito e tenha, de fato, uma qualidade boa. embora muitas das vezes a gente acabe se decepcionando com algumas coisas que acontecem na dublagem brasileira, mas tomara que não seja o caso. Espero que não, né? Então, eu só vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês deixarem like pro cara que ele merece, beleza? Muito obrigado a todos. Se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, pá. E aí? Você já se inscreveu no canal? Ainda não. Não? Então, se você não se inscrever, vai beijar a espada. É sério? Tô falando sério. É sério, sim. Tchau.